Porque agora ela vai passar a receita deliciosa dessa pizza, né? Isso, gente, é o grão de bico pra massa, né? Grão de bico, ovo, nós temos pra o recheio, palmito, queijo minas frescal, tomate, manjericão e o molho, que vai ser o molho de tomate caseiro, né? Que é esse molho, a gente até ensinou uma vez aqui, né? Foi. Que ele é feito com tomate e alguns temperos que passa no liquidificador e põe pra reduzir. Aí tem aqui orégano, tomilho, cúrcuma, tem sal do Himalaia. Do Himalaia? Isso, e tem também um azeite pra gente poder untar um pouco a frigideira. Então você pode fazer tanto na frigideira, né, essa pizza, como também você pode colocar numa forma e levar pra forma. Mas a frigideira é bem prática, é uma coisa mais rápida, né? Então o que a gente quer trazer são receitas que realmente você consiga fazer em casa, né? E comer de forma saudável, né? Exatamente. Então assim, aqui a gente tem vegetais, tem fonte de proteína, né? Então assim, dá pra você fazer uma alimentação, uma refeição equilibrada, gostosa e manter a vida saudável. Verdade. O que a gente vai precisar pra começar a massa, né? Então nós vamos começar. Grão de bico. Certo. Os ovos. Os ovos, é, são dois ovos. E o sal, né? Pra fazer a... Liquidificador, né? Isso. Pode ser no liquidificador, pode ser no processador. Certo. Tá? Então aqui tem duas xícaras, uma xícara, uma xícara e meia. Meia de grão de bico cozido. De grão de bico cozido. Se você quiser fazer pra família inteira, aí você dobra a receita. Dobra a receita, né? Nossos pacientes amam essa receita, porque realmente fica muito gostosa. E grão de bico... Eu amo grão de bico. Eu gosto muito. Eu amo também grão de bico. Quem nunca comeu não sabe o que que tá perdendo. E aí agora os ovos, né? Os ovos. Vamos lá. Quebrar aqui o ovo, minha gente. São dois ovos. Dois ovos. E o sal, né? E o sal. Sal rosa. Uma pitadinha de sal. Não precisa ser demais. Demais, né? É só uma pitadinha. E como eu coloquei aqui, Lia, mais de duas xícaras, eu vou acrescentar o terceiro ovo. O terceiro ovo, né? Até pra bater vai ficar melhor. A quantidade certa também, com as medidas, a gente deixou lá no Instagram, o Espaço do Meio Com Lê Formiga, e lá também tem o da doutora, que tem lá, da Clínica Maria Silva, pra você acompanhar, tá? Aí bate até ver uma pasta, né? Ela vai ficar uma massa pesada, tá, gente? Aí você vai mexendo. Né, doutora? Aí vai esperando, ó. Vou botar aqui na opção de puçar pra ver se for. Pronto. Aí desliga, ó. Ela vem aqui com a espátula. Pois porque ela não vai ficar aquela massa líquida, né, doutora? É uma massa firme, né? Como se fosse mesmo a massa de pizza, né? Só que é tipo quando você serve naquela massa de pizza de liquidificador, né? Então... Aí, ó. Vamos colocar mais um pouco. Aí bate mais um pouco. O processador é bem mais rápido, tá, gente? Porque ela vai ficando firme, ó. Mas tá indo, ó. Vê que ela tá indo, ó. Um pouquinho. Parou. Aí a gente mexe. Mais um pouquinho, ela tá pronta. Mexeu mais um pouquinho. Colocou no meio. E ela tá prontinha. Olha só. Processada, né? De batida no liquidificador, ela fica assim, né? Isso. Aí foi acrescentada também a cúrcuma. Uma picada de cúrcuma. Cúrcuma aí. O sal. O sal, aham. E duas colheres de azeite. Então, olha só como foi que essa massa ficou. E essa é a massa, né? Ficou uma massa assim, pastosa. Isso. Agora nós vamos, depois de untar a nossa frigideira, Com azeite, ó. Com azeite. Agora vamos colocar a massa. E acomodar como fosse uma pizza, né? Isso. Porque eu vou colocar logo toda, que aí vai só empurrando. Deixa eu segurar aí. Pronto. Colocando aqui, ó. Pode ser essa. A gente ir deixando ela mais fina, né? Pra não ficar uma massa tão grossa. Então, vamos modelando essa massa na frigideira. E olha, eu achei que ia ser muita massa, mas vai dar a conta certa. Vai. Da frigideira. E essa daqui, se você quiser fazer uma menor, pode fazer com a metade dos ingredientes, né? Se for só... Aí come duas pessoas bem, até três, né? Duas bem, até três. Essa daí. É porque essa massa, ela vai ficar bem fofinha. Aí nós vamos agora ligar o fogo. Pronto. No fogo baixo. No fogo baixo. Pra poder... É quando tiver uma tampa também, pra essa frigideira. Uma tampa pra dar uma abafada, né? Isso. Aí depois que ela assar, é que a gente entra com... Isso. Aí depois que ela assar, a gente vai virar. Certo. Né? Virar a massa. E aí depois vai entrar com o recheio. Com o recheio, né? Mas ainda falta... Quase, enquanto ela tá começando a esquentar aí, ó. Ela ainda não tá... Tá soltinha. Ó, tá soltinha, mas ainda não tá durinha. Isso aqui pra poder ficar ainda mais... Assadinha, né? Olha só. Porque pizza também tem que ter a massa fina, né? Aquela pizza de massa bem grossona também não é bom. Tem que ser uma massinha mais leve. Certo. E ó, já tá no ponto aqui, né, doutor? Isso aí. Mostra aqui, ó. Nós viramos aqui. Olha, é bem soltinha. E é bem simples virar, né? Basta colocar pra uma panela e depois virar. E virar, né? É bem simples. Certo. E agora nós vamos rechear essa pizza. Como é uma pizza de frigideira, nós vamos fazer... Obrigada. Nós vamos fazer um recheio mesmo. Aqui tem o molho de tomate, né? Que já explicamos. Lá no Instagram também tem explicando como é que faz. Senão vocês podem ir lá e pedir que a gente manda. Então, ó. Vamos colocar esse molho. Eu gosto de bastante molho. E você tá bem molhadinho. É. Pode até desligar um pouquinho. Pronto, desliguei já. E aí, depois a gente liga só pra poder... Isso. Aquecer tudo, né? O queijo e tudo. Porque a massa já tá bem no ponto. Tá bem crocante, por sinal. Colocou aí, ó. Colocar todo o molho, que é pra ficar bem bonita. É pra vocês sentirem vontade de comer essa pizza lá no Afinice também. Depois do Afinice. E agora nós vamos... Queijo. Queijo. Vou colocar um pouco de queijo pra poder... Até dar um colorido, né? E também dar um gostinho a mais. Esse é o queijo aqui na Minas Frescal. Vou botar mais um pouco. Então, rapidinho dá pra fazer essa janta. Inclusive, eu sempre oriento assim, a deixar o grão de bico já... É... A paixinha, trituradinha, né? Isso, porque é bem simples. Você chega do trabalho, né? E aí você já vai fazer... É... Somente o recheio, né? Juntamente com... É... Bota a massa na frigideira e já vai preparando o recheio. Aqui tem o tomate, mas você pode colocar o recheio que você preferir. Um, dois, um... Um, dois, um... Um, dois, um... Um, dois, três. É. Coloquei palmito também. Amo palmito. Também. Palmito... Maravilhoso. Creme de palmito, palmito na pizza, palmito mesmo normal, na salada. In natura. Uhum. Gosto demais. E aí, bem simples, vai só decorando pra ficar bonito também, né? Uma das coisas que os pacientes aprendem muito durante o programa é a ter prazer por esse momento da alimentação. Não que você seja obrigada a ir pra cozinha, não. Mas a ter mais prazer, né? A cuidar, né? A cuidar mais desse momento. Porque com a falta de conhecimento é difícil mesmo. No afim, você vai aprender. Então, você vai saber. Vamos com o manjericão, que salva a pátria. Manjericão é a melhor coisa do mundo. Aí, vamos abafar e deixar o queijinho derreter, né? E deixar ele derreter. Podemos colocar mais queijo também, se quiser. Beleza.